Olá a todos, eu sou o Marcio Balda, infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa tela de 15 polegadas para monitor Marca SVA, modelo SVA 150X G04TB Em perfeito estado de funcionamento Vou até já mostrar aqui na parte de trás da mesma Em relação à posição do conector Vejo que esse aqui já é o conector mais antigo Em relação ao posterior, que é das telas de LCD Esse aqui também é LCD E também esse conectorzinho aqui Ele já é o conector um pouquinho mais antigo Em relação ao sucessor, que ele já é bifurcado Em relação aos requisitos dessa tela Ela tem a resolução de 1024x768 E a taxa de contraste dela é de 450x1 Está aqui o modelo bem especificado SVA é a marca E esse aqui é o modelo dela Beleza? Duvidas sobre a peça? Entre em contato com a gente lá no nosso site Muito obrigado e aquele abraço